Bom dia! Boa sexta-feira santa! Estamos numa época maravilhosa, né? Espero que todos estejam bem, tenham uma ótima sexta-feira em paz e que esse feriado, esse dia especial e o domingo de Páscoa também sirva pra gente se conscientizar, né? E ter mais paz no mundo, porque sem ele nada poderia ter acontecido, né? Gente, é feriado, mas eu estou indo ver as crianças. Hoje vou começar meio-dia até as quatro, porque ela precisa de uma ajudazinha, porque ela trabalha em casa e ela precisa se concentrar. Então, eu vou lá ficar com elas. Aí eu parei aqui rapidinho pra mostrar a eficiência do serviço público. O que aconteceu, né? Não tivemos tempestade aqui? Tiveram duas, né? Então, aí caíram muitas árvores. E o que aconteceu? Essas árvores caíram e quando elas caem pra rua, lógico que eles removem pra o trânsito circular, né? Agora, se cai dentro de casa, a pessoa, o morador tem obrigação de... Só que se for algo que ocorre por causa natural, você... O serviço público faz esse serviço. Se você quer demolir uma árvore, você tem que... Como no Brasil, você tem que ter a licença pra poder podar a árvore. Só que, ó, se os galhos foram muito grandes, como é que você vai pegar esses galhos, né? Mesmo os galhos finos, assim, a prefeitura oferece esse serviço. Aí, eu tô passando por essa rua aqui e tô vendo acontecer aqui agora. Esse aqui tá prontinho, ó. O morador colocou tudo aqui na frente. E eles vão passar aqui e vão... Moer, triturar. E provavelmente é reciclado, né, essa madeira. Eles utilizam, acho que, pra fazer plywood. Né? E a gente vê muitos galhos na rua por causa desse temporal. Até hoje. Até hoje tem muitos lugares assim. Muitas casas com galho esperando passar e recolher. Ih, gente, se só tá dançando ou tá correndo. Ah, ó, tudo com galho esperando. Deve ter um dia específico, né? Deve ter um aviso na comunidade. Ah, dia tal. Eles passam, né? Assim como pra recolher móvel, móvel usado, tem um dia específico. Você pode botar o móvel na rua, que a prefeitura vai e recolhe. Olha aí a casinha que eu gosto. Oi! Tô chegando. Depois a gente se fala mais. Gente, viu? Já se passaram três horas e eles estão ali ainda. É muito... É muita madeira pra picotar. É muita madeira pra picotar. Tá chovendo. Um pouquinho, mas tá chovendo. Sexta-feira, quatro horas da tarde. Mais cedo, tava bem movimentada as ruas, mas agora, ó, com essa chuva. Um carrinho de vez em quando, um aqui, outro ali. Gente, engarrafamento acontece em qualquer lugar. Hoje eu levei praticamente... Praticamente não. Hoje levei 25 minutos. Normalmente eu faço em 10, às vezes 15. Hoje 25. E tô olhando aqui, o que que tem? Nada. A rua tava parada. A rua principal é essa que eu tava mostrando. Tava parada. Aí eu tô achando que é um ônibus lá na frente. Mas o ônibus tá andando. Eu não tô entendendo. Ó, o cara, o sinal tá fechado e ele vai. Gente, olha isso. Agora que o sinal abriu, meu filho. Oxi! Mas tava um engarrafamento não sei de quê. De nada, ó. Agora tá limpo. Eu vou no banco aqui, ó. Vou entrar aqui logo no posto que dá caminho. Pra não ter que ficar presa naquele sinal ali. Sexta-feira, feriado. Tudo pode acontecer. Acho que é confusão em tudo. Pouco até lugar, minha gente. Vamos aqui no... Vou mostrar como é que a gente faz depósito. Normalmente, ela me paga em cheque. Hoje pago em dinheiro. Não sei por quê. Ó, tudo tá cheio. Eu vou cá no cantinho, que eu gosto de cantinho. Ó, o galho. Fico aqui esperando a minha vez. Esse prédio aqui, gente, é... É um complexo. Tem muito apartamento. Tem mais uns quatro blocos desse pra trás. Pegou fogo. Tem dois anos. Eles já reformaram. Já tem gente morando. É enorme. Mas fizeram uma reforma linda. O... O pátio, né? Onde que as pessoas... Tô aproveitando e deixando a mão. Onde as pessoas têm o grill, né? Que faz o churrasco americano. A área de... Entre si é linda. Vou ver se eu passo lá e dou uma gravadinha. Mas no carro, né? Porque não vai dar pra eu sair. É lindo. Eles reformaram e refizeram. Botaram essa janela preta. Ficou muito mais legal. É... Em volta, né? Normalmente é branco. Eles botaram preta. Eu gosto mais. Só tem um carro na minha frente. Acho que eu dei sorte. Vou depositar aqui. O depósito de cheque é mais interessante ainda. Na próxima vez eu vou ver se eu faço. E aí, eu vou ver se eu faço. Vamos lá. Primeiro você pode cartão... Ai, meu Deus. Primeiro você pode cartão... Eu acho que eu tô um pouco longe. Acho não, tenho certeza. Aí você... Entra com o seu código. Oi. E o que você quer fazer? Tirar dinheiro? Não. Ih, depósito não tá válido. Poxa, deixa eu olhar outra casinha. Eu vou aqui no do lado. Por isso que tá com fila. Porque vai todo mundo pro mesmo... Pra mesma caixa. Ah, meu Deus do céu. Achando que tinha dado sorte. Ah, tem um carrinho só na minha frente. Toma. Toma. Aqui na minha frente. Não deve estar fazendo todo o serviço não, gente. Tem alguma coisa errada, ó. Tem três. Uma, duas, três. Ninguém vai naquela ali. Então vai ver que também não tá fazendo depósito. Tem umas pessoas, gente... Que não nasceram pra dirigir. Esse cara aqui na minha frente tem um espaço enorme. E tem três carros engarrafando aqui atrás de mim. Ele não tem noção. Vamos tentar esse aqui. Vamos ver se vai funcionar. Sabe por que que tá cheio? Todo mundo recebe sexta-feira. Aí todo mundo deposita. Porque aqui eles pagam por semana. Então, por isso que fiquei engarrafada. E eu nunca tinha vindo sexta-feira. E eu nunca deposito. Porque ela me dá no cheque. E eu deposito pelo celular. Haha! Deposito pelo celular. Acredita? Tecnologia, minha frente. Depois eu não vou poder mostrar. Porque eu tô usando o celular. Mas é incrível. Ele que me ensinou. Eu falei, ué, você pode fazer depósito pelo celular? Como assim? Como assim? Ele, é, pode. Você não precisa ir no banco. Bendito a hora que eu resolvi fazer esse depósito, minha gente. Oxi. Podia estar em casa já. Tem 40 minutos. Porque eu tô aqui na rua. Podia estar em casa já. Sem goi, gente. A tia aqui também não... Vamos, tia. O que você quer? Isso, vai. Vamos que eu quero ir pra cá. Vamos, tia. Tadinha. Até que ela foi rápida. Vamos lá. Vamos fazer de novo. Bota o cartão. Ahá, depósito. Conta corrente ou conta poupança? Corrente. Vai depositar em cheque, depositar em cash. Não tá funcionando. Misericórdia. Hoje não é meu dia de banco. Sai. Hoje não é meu dia de banco. Uma sorte. Vou te contar. Às vezes você tem que fazer o que a rotina te manda, né? Você quer inventar moda? Tá cagada. Tá cagada. Não tinha nada que vim aqui. Não tinha nada. Não consegui fazer. Não tá aceitando depósito. Que ideia foi essa? Mas Deus faz tudo por um motivo. Se eu vim por esse caminho, é porque ele queria que eu viesse por esse caminho. Porque não era pra eu ter pegado o caminho normal. Por algum motivo. Certo? Certo. Pensando positivo. Sempre. Eu fiquei meio agitadinha aqui porque eu quero logo tomar um banho, gente. Eu tenho um problema. Eu tenho que tomar banho. Ele ficou apavorado que eu tomo 3, 4 banhos por dia quando tava aí no Brasil. Apavorado. Aqui eu tomo de manhã e de noite. Antes de trabalhar e à noite quando eu chego. Mas se eu pudesse tomar mais, eu tomava. Se pudesse tomar mais, eu tomava. Porque não dá tempo. Oxe. Não sei por que eu tô com pressa hoje. Porque é feriado. E você fica achando que não é dia de semana. Que você podia estar aproveitando. Não é? Tudo é um psicológico. Tudo é um psicológico. Relaxa, Tute. Relaxa. Ah, vamos passar pelo condomínio. Aqui, olha. Olha, não dá. Não dá. Tem gente atrás de mim. O povo fica apressado. Olha os blocos. Olha quantos blocos. E a piscina ali. E vem até aqui. Eles reformaram muito rápido. Muito rápido. Em seis meses. Tinha pegado fogo quase tudo. Só o primeiro que não tinha pegado. Em seis meses fizeram tudo. Impressionante. Aqui é tudo construção rapidinho. Então tá. Vou chegar em casa e... Vou tomar um banho. Vou fazer farritas. É um prato mexicano. Tá? Beijo. Tchau, tchau.